Agradecer a Deus pela noite, primeiramente. Chovemos aqui à tarde, conseguimos montar com muito sacrifício, montou todas as coisas, tudo montadinho. Choveu à tarde, agora está uma noite bela, uma noite sem chuva, fresca. E agora dá o projeto do Garça para participar do nosso evento. É importante a gente mencionar que a Secretaria, nesse ano, preparou um diferencial, que é uma banda, uma atração para cada noite, justamente para dar essa diferença nesse Carnaval de 2024. Sim, o pessoal sempre reclamava que só vinha uma banda. O primeiro dia era bom, depois já ficava enjoativo. Esse ano temos aí três bandas, DJ, então, assim, eu acho que vai ser um Carnaval bom, um Carnaval familiar. Agradecer também ao prefeito Claudinei pelo apoio, a vice-prefeita Angelita, que sempre está junto conosco. E todos os secretários, que sempre ajudam a nós também aqui. Essa é a diferença da administração, né, secretário? Todo mundo se une para fazer um belo evento para a sociedade. Sim, todo mundo ajuda, pega junto aí. Agradecer também imensamente à Secretaria de Esporte e Cultura, todos os funcionários, não vou nem citar a nome, não fica alguém de fora, que sempre pega junto, estamos junto com nós, sempre aqui eles, sempre um, cada um no seu serviço, mas num evento desse todo mundo se desdobra. Bom, agora é só a população festar com tranquilidade e aproveitar essa grande festa. Sim, é com responsabilidade, né, primeiramente, estamos com várias seguranças, muitos policiais. A gente pede claramente que venha para festar, venha para brincar, venha para se divertir, curtir a banda legislativa, né, hoje, DJ, também já está aí já o DJ, então, assim, vamos curtir, mas sem querer fazer bagunça, querer brigar, essas coisas, senão vai, acaba descendo lá para a delegacia, né. Obrigado.